Opa, papai dos meus sonhos! Vem que vem! A melhor guia do planeta! Vem aí! Chegou! Vambora! O dolo de todo o seu dinheiro! Vambora! Vambora! Ela sabe que nós sabemos o jogo! Bota um anda forte, ela fica embraçada! Puxa o cabelo, sabe que é o preto! Compa o chuveiro, te deixa molhada! Oh! Ela também sabe o jogo! É coisa de louco que ela faz com a raba quando tá por cima! Ela domina! O meu time é a 10 e a faixa! Ela sabe que nós joga fácil! Então vacila quando tá de cara! Isso! Índio no teclado! Que fique na bunda, vai! Oh! Treme essa raba! Treme essa raba! Treme essa raba que o John vai dar tapa! Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima! Mostra quem merece a 10 e a faixa! Treme essa raba! Treme essa raba que o Gil vou dar tapa! Chacoalha essa bunda que está baixo e pra cima! Que não mexe maloca e falta! Treme essa raba! Treme essa raba! Treme essa raba que o Gil vou dar tapa! Chacoalha a bunda, vai, chacoalha a bunda, vai, vai, vai Leva essa raba, leva essa raba, leva essa raba Que hoje eu vou dar tapa Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cedo Ela sabe que nós sabe o jogo Quando anda forte ela fica embrazada Puxa o cabelo, sabe que é o preto Como o chuveiro te deixa molhado Ela também sabe o jogo, é coisa de louco Que ela faz porra, mas quando tá por cima Ela domina, meu time é a 10 e a faixa Sabe que nós joga fácil, não vacila quando tá de cara Alô meu parceiro, rua e vou La casa é outro sabor Tem que respeitar Vem que vem, vem Treme essa raba, treme essa raba Treme essa raba que o Gil Vuda tapa Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Merece a 10 Treme essa raba Treme essa raba que o Gil Vuda tapa Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Treme essa raba 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 que o Gil Vuda tapa Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Não para não Vem que vem, vem Treme essa raba Treme essa raba Treme que o Gil Vuda tapa Chacoalha essa bunda pra baixo e pra cima Merece a 10 Treme essa raba Treme essa raba Treme essa raba que o Gil Vuda tapa